Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de culinária. É só começar a falar que a máquina já começa a funcionar. Eu vou ver. Tudo acontece. Hoje é um vídeo de culinária. Vou fazer uma jantinha. E essa jantinha, assim, foi uma coisa que, assim, foi estimada por uma pessoa, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela fez a janta e a sobremesa com 10 reais. E ela falou pra mim, Lu, faz você também. Vai lá e faz um almoço ou janta com 10 reais. Então, vou fazer a janta, porque daí a janta a gente pode comer um pouco menos, né? E com 10 reais eu não sou uma pessoa muito econômica, não. Viu, gente? Mercado. Meu Deus do céu. Eu não consigo pinchinchar. Não consigo. Então, comprei umas coisinhas aqui. Eu vou fazer a janta. Agora é 11 horas da manhã. Vou começar a fazer agora. Já vou fazer o almoço agora, que o marido vai me almoçar. E já vou aproveitar e fazer a janta. Ontem fui no mercado. Vocês viram, né? Que eu gravei o vídeo. Coloquei ontem aí no canal. Mas ontem eu não consegui postar, porque eu também não tava legal ontem, gente. Tava com dor de cabeça. Cabeça tava pesada, né, gente? Quem nunca, né? Então, assim, aí eu não consegui fazer. Queria muito gravar ontem, mas eu consegui. Então, vou gravar hoje pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, tá? Pra ficar fazendo essa janta com a sobremesa. Viu? Com 10 reais. E eu garanto pra você que dá pra comer bem. Eu acho que até umas três pessoas vai dar pra comer essa janta aqui, viu? Vou mostrar pra vocês. Com a mistura janta, gente, não é bom comer muito, né? Porque eu ainda bem tenho essa desculpa, né? Mas vai ter uma sobremesinha aqui ainda de brinde. Aí eu não comprei muita coisa. Gente, eu tinha jogado a nota no lixo. Eu esqueci que era... Tinha que mostrar, né, gente? Pra comprovar o valor que deu. Até eu falei, passa separado pra mim mostrar. Ó, eu comprei essa batata aqui, ó. Ó, esse tantinho de batata deu 1,73. Esses dois tomates são coisas que eu gosto de comer, né, gente? Aí vocês, se quiser fazer esse desafio com alguém, vocês compram o que vocês gostam de comer, ó. Deu 2,17. Tava caro o tomate. E comprei essa abobrinha aqui também, ó. Que deu 60 centavos. Eu queria que sobrasse pro ovo, mas não deu. Porque eu ia acrescentar mais um ovo aqui. Mas sobrou 30 centavos só. E o ovo aqui na quitanda é 50. Então, iria sair fora o desafio. Não ia dar. 50 centavos. A não ser que eu chore pro homem lá depois, lá na padaria, pra ver se ele me faz um ovo por 30 centavos. Aí eu acrescento mais um ovo aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, pra sobremesa, eu comprei esse leite condensado aqui. Que foi... Deixa eu ver o quanto que foi. Leite condensado. Aqui. 2,99. Né? Eu não dei sorte não, viu gente? Esse mercado tava caro. Porque tem dia que o leite condensado tá até 2,50. Mas não consegui achar por esse preço, não. Aí eu comprei uma gelatina de cereja e uma de limão. Que vai ser a sobremesa que eu vou fazer, que eu vou mostrar pra vocês. Então agora eu já separei ali as panelas, tá? Vou começar. Eu vou cozinhar a batata. Vou fazer ela cozidinha. A abobrinha também refogadinha. Os temperos, gente, aí fica o critério de vocês. Porque eu não vou colocar os temperos aqui. Porque se eu for comprar tempero, né? Aí vai passar de 10 reais. Então o tempero aí que vocês usam em casa, sal, pimenta do reino, né? Vocês acrescentam aí. Vou folgar a abobrinha. Vou cozinhar a batata. E depois eu vou picar o tomate. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Como que ficou a jantinha. Então eu vou pôr essa gelatina pra fazer pra endurecer. E vocês vão ver a mesa como que vai ficar bonita. Deu 9,68. Sobrou, ó. De 10 reais sobrou 30 centavos. Porque é praticamente 9,70. Aí eu ia comprar o ovo, mas... Vamos ver, né, gente? Quem sabe eu consigo um ovo aí por 30 centavos por aí. Eu acrescento. Gente, vou cozinhar aqui, tá? Não vou mostrar eu hoje cozinhando, não. Porque... É... Porque senão eu vou demorar muito. E eu ainda tenho que fazer algumas coisinhas na rua hoje. Então aqui, eu vou cozinhar tudo que eu mostrei pra vocês. Vou fazer o prato e daqui a pouco eu mostro ele prontinho, tá bom? E vocês vão ver como que vai ficar bonito uma janta bonita. E é rápido, gente. Pra fazer isso aqui é rapidinho. Não demora muito, não. Tá? Tá? Aí vou, vou, não vou... Depois eu falo pra vocês como que eu fiz certinho e mostro pra vocês, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Ó, gente, já coloquei a batata aqui pra cozinhar, tá? E aqui a água pra fazer a gelatina. A gelatina é... Tem aqui a receitinha. Eu vou seguir essa receita aqui que já tem aqui com o modo de fazer, tá? Não vai fugir disso daqui, não. Vou fazer normal assim, tá? Vou montar aqui pra vocês verem, ó. Comprei a latinha de leite condensado, ó. Dá mais baratinha, viu, gente? Aí vocês põem um pouquinho no fundo, tá? Ó. Vou colocar bem aqui prontinho pra vocês verem. Aí, ó. Aí depois é só colocar a gelatina em camada, ó. Não precisa colocar muito, mas se vocês gostar de bastante, põe bastante. Quem não gosta de gelatina com... Com leite condensado, gente... Vê, filma aqui pra mãe, pra mãe mostrar como que eu fiz a sobrinha. Aí vocês põem mais um pouquinho de leite condensado, né? Tipo assim. Pra ficar mais calórico. Aí você joga a camada do vermelhinho, que é o de cereja que eu fiz a gelatina. Eu comprei dois saquinhos de gelatina, ó. Um de cereja e um de limão. Tá? E tem isso, pessoal. E aí, o que vocês acharam disso, gente? Olha que lindo! Tá escorrendo! Nossa, gente! Parece aquela sobremesa de vitrine, não? Uma caixinha de gelatina... Duas caixinhas de gelatina... E o leite condensado. Deixa na geladeira mais um pouquinho pra gelar, gente. Mãe, que mais amarelo. Aí você pega aqui, ó. Viu ali, ó? Viu, vai. O que você quer, Bê? Calma, que eu já vou pôr a mesa pra não é correr. Gente, desafio cumprido. Mesinha posta, janta. E as meninas, eu vou falar pra vocês. Elas estão morrendo de vontade de comer, gente, ó. Olha a janta de sexta-feira à noite, ó. Batatinha gratinada. Abobrinha. Tomate. E sobremesa, gente. Olha aqui. Ó, já tá todo mundo atacando aqui. Ficou bom, gente, a comida? Você pega a batata. Aí você... Você vai comendo a batata. Aí você dá uma folgada aqui. Palhaçada. Eu vou desafiar pra fazer esse vídeo. Esse desafio. Duas pessoas. Muito queridas por mim. Que tem um canal no YouTube. Ela é de São Paulo. E faz muito tempo que ela já me acompanha aqui no canal. Queria muito que você fizesse esse desafio. Eu gosto assim. O nome dela é Daiane Almeida. Eu gosto muito também do canal dela. E outra pessoa que eu quero desafiar... Gente, eu vou arriscar. Eu nunca conversei com ela. Não, eu conversei uma vez sim. Eu pareci nos stories dela. Porque foi a pessoa que me incentivou. É a Ramine Lima. Uma das youtubers que me incentivou. É a Ramine Lima. Ela tá morando de um dia aí. Ela tem um canal também muito gostoso de se ver. E quem sabe, né? Esse vídeo chega até ela. Vou tentar chegar até ela. Pra falar que eu desafiei ela a fazer um almoço ou janta com 10 reais. E a sobremesa. Gente, vamos lá no canal da Rosângela. Tá? Rosângela Ferreira. Vou deixar o link dela aqui na primeiro box de informação. Pra você ver a comida que ela fez. O desafio. Bom, a Rosângela me superou. Porque ela fez uma comida muito top, top, top. E eu não tive muita paciência de... Tá procurando alimento, sabe? Eu fui no primeiro mercado lá. Comprei. Mas mesmo assim, acho que ficou legal. Viu, gente? Mas 10 reais dá pra usar a criatividade. Fazer uma comida muito gostosa pra família toda comer, gente. E é isso. O vídeo, gente. Deixa seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha com um amigo que você queira desafiar. Divulga aí. Né? Faz o desafio aí se você estiver acompanhando com outra amiga. Faz em casa o desafio com outra amiga. E vai. Bora lá, gente. Um beijo. Fiquem tosse com Deus. E... Gente, meu marido tava falando aqui no privado. Que o almoço tava uma delícia. Fala aí, mãe. Fala aí, galera. Tô falando pra minha esposa que foi imenso. Mãe, filha. Aquela que você fez, mano. Que legal, né, mãe? Uma saladinha de tomate de bobinha. Ainda sobrou lá na geladeira. Todo mundo comeu. E comi uma surpresa que agora é sensacional. Simplesmente uma delícia. Aí ela falou. Mãe, 9,65. Você desafiada. Falei. O quê? Nossa senhora. Vamos gastar 9 reais todo dia, mãe. Ficou muito bom. Muito gostoso. Se a família aprovou, né, gente? Tá doido, né? Ficou sensacional. E a batata, amor? A batata ficou... Simplesmente. Eu não sabia se você ia fazer uma batata tão gostosa. Foi gratinada. Batata gratinada. Cozinha, dá uma temperadinha aí. Temperadinha. Tem alguma coisa ali que é de tempero. É... Eu coloquei... Como é que chama? Pimenta do reino. Com sal, né? Com sal. Que gratininha, hein? Vixe, fotógrafo. Você precisa ver como é que vai ser essa formação. Beijo. Tá bom. Eu não entendi. Tá massa. Tranquilo.